Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Protocolo Calixto, cá nós estamos aqui, saindo da prisão né, prisioneiro 532-521 Mano, a gente tá basicamente morto, meu personagem tá capenga, mas uma mulher, que é a doutora que nos colocou o chip na cabeça, nos libertou, obrigado Para ser mais longa, sejam bem-vindos a mais um episódio desse jogo aqui de terror espacial, completamente inspirado né, no bracinho aberto ali, inspirado no Dead Space E hoje nós seguiremos com mais um episódio, diz que aqui tem vida, eu só peço barra de vida mano, porque olha só, eu peguei vida e ganhei morte né Essas perereca, ai peguei vida, ai meu Deus, sou uma pessoa mais feliz Vamos lá, vamos seguir, então se é mais a longa, deixe seu gostei aí, acredito que a gente está chegando no final dessa saga O que está me deixando bem empolgado, porque eu achei esse jogo um tantinho quanto repetitivo, não negarei para vocês tá Tá, eu vou ter que colocar um fusível né, como eu disse para vocês, quase tudo nesse jogo aqui depende da porra do fusível Então vamos lá Tá, posso fazer o upgrade, eu não tenho nada né, eu querendo fazer o upgrade já era assim, ter um tostão Tá Não vai me dizer que aqui está infectado também mano Meu Deus Meu Deus Tem bicho aqui, tá ligado Ah, nem ferrando, é um de duas cabeças mano É que eu tenho munição para trocar com ele Ah, ele não me viu né É óbvio que ele me viu Ah mano, sério cara Porra Eu, eu baio, eu achando que eu ia me dar, tá ligado Aí toma, o bichão de duas cabeças Porra, eu não tenho realmente um dia de paz nesse jogo né cara Não sei nem se eu vou ter munição para isso Ah, eu vou ter que trocar, não adianta Opa Salve meu bruxo Meu braço Cadê meu braço, mano Ai, já começamos, eu pensando Não, não vai ter nenhum bicho aqui na estação, tá ligado Eu sei que está tudo tomado por esses demônios Mas porra cara Para que vir logo ele, tá ligado O bicho mais chato de encarar que é os duas cabeças Bota aqueles que fazem barulho Mas não bota o duas cabeças Cara, duas cabeças dá muita dor de cabeça Eu não mereço isso, sério gente Ai, tá bom Respira, vamos lá Eu estou mal de vida Eu tenho pouca munição Eu ainda tenho que tretar com duas cabeças Olha A vida Eu já disse isso alguns episódios atrás Vou repetir, tá A vida, gente A vida Ela é dura e tédio Pelo menos eu tenho bastante coisa Pelo menos eu tenho bastante coisa Pode voltar ali Só para Tentar fazer um upgradezinho Na moral Ah, escolha é minha, eu sei Consegui Minha pistola já está Minha pistola já está com um upgrade no máximo Que isso aqui 2,700 para melhorar Pistola tática de operações especiais da CGU Eu não tenho isso aqui, né Mas eu vou botar É um revolver? Agora eu tenho um tipo de revolver? Bonito Tá Não consigo comprar munição Fuzil de assalto Puta, eu posso comprar um fuzilzão de assalto, mano Vamos comprar um negócio de vida também, né É importante a gente ter essas paradas Obrigado Tá Agora eu vou salvar A gente já ter garantia desses itens Vamos lá trocar com o corno, né Sala dos servidores Ah, gente A gente já está poucas, né Então, tipo assim Bom dia Da puta Meu Deus Meu Deus, mano Não sei nem como eu consegui, mas consegui Ui 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 Eu não consigo trocar de arma Eu não consigo trocar de arma Troca Meu Deus, o sistema para trocar de arma do jogo é muito ruim Aí Boa Ah, jogo nojento, cara Mano Aí Acabou Oh, 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 mano Eu estou apertando o botão para trocar de arma O jogo não explica direito como trocar de arma Na moral Filho da mãe, cara Que ódio Passamos Tudo para que Adivinha 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 Pegar um fusível, né Que é o que a gente usa Essa porra desse jogo Aqui é outra metade do corno Ah, cara Todos os personagens desse jogo aqui Tem muito que se ferrar, tá ligado Porque Ah, sério que está cheio de Que a gente quebra essa filha Não dá de pegar Ah, tá Então até é louco não deixar eu pegar os negócios, né Tá Olha só, agora a gente pode Fazer o upgrade Ah, a gente pode vender mais uma parada aqui, ó Tem a metralhadora, né Metralhadora Escoped Stunk Works Arkmas Sunk Não sei se vai melhorar minha pistolinha Mas eu tô fazendo um tipo de Outro tipo de 12, né Não sei se vai ajudar, né Parece uma 12 de uma mão Mas beleza Consegui essa parada Tá aqui o fusível Chato pra caralho, hein Minição de pistola O que estava acontecendo aqui, vou saber O CPU da impressora Isso aqui a gente vende, né Ai, cacete Velho filho da puta Escolha Cada escolha dessa vida A gente trouxe até aqui Ah, cala a boca mesmo Que isso Ainda tá Tá, cara Nas minhas costas Ah, cala a boca Beleza Milagrosamente Eu tenho mais munição de 12 do que de pistola Vida Roubei tudo É isso Bloco de psicologia Ih, lá vem os loucos Mano, mano Caraca, não matei Eu jurava que eu tinha matado Ele e esse outro bundão Aqui Pô, aqui é literalmente Os loucos, né Mano O lugar parece mais velho que o da prisão O lugar parece mais velho que o da prisão Opa Ai, as bombas Peguei vida Peguei vida Mano, esse lugar aqui é uma doideira só, né Calmo Cuspideira Calmo Não para Não para, tá ligado Não tem uma munição Agora vai no porrete mesmo Desça Meu anjo Pera aí Antes de descer as escadas É que eu estou um pouco ocupado A vagabunda Desce as escadas É fácil falar quando está dentro de uma sala segura Eu aqui trocando Eu aqui trocando Ela mandando mensagem Ai Que porra de som foi esse Vocês escutaram também, né Porra, que corredor infernal Ainda bem que eu tenho Tenho cura Inferno Algo ruim Tem alguma coisa худosa estará acontecendo Escolh cauliflower corro Coca-cara Volte Corta A CIDADE NO BRASIL Cristóvieve A 뭐예요? Lá eu fui E aí Cidu Digo Jordi Fade Digo E Eu vou usar as balas Não vai me dropar item? Filho da puta Não me dropou item Eu vou usar as balas Só com um único objetivo De evitar a mutação Enquanto isso a gente vai sair normalmente Que desgraça de vida Esse bloco de psicologia Perereca Todo dia a gente tem essas perereca Na nossa volta Eu realmente achou que ia me surpreender assim Maldito que tem atáculos Tá Porra, aqui tá toda trancada Pô, eu não tenho mais munição, né? Mas eu tenho dessa pistolinha aqui mais estilosa Quer ver que eu não vou ter o fusível pra abrir essa porta? Fusíveis requeridos Cara, sério Que jogo Essa parada Essa parada de toda hora Pedir fusível Puta que pariu Me dá nos nervos, velho Fusíveis requeridos Mas aí eu te pergunto Onde é que eu vou conseguir fusível? Óbvio Óbvio, né? A gente vai ter que se meter na cova dos leão Óbvio, né? Óbvio, né? Alguém puxou um corpo Vou chegar Voltando, Jacob Ah, cara Essa condição está o West Você tem que ir rápido Porra, eu quero ir Vai, eu quero ir Não tem como Eu tô tentando ir mais rápido do que eu consigo Sou uma piranha Minha pernbola Tem, bicho que vai pra lá Tem, bicho que vai pra cá Qual é a boa agora? Minha esquerda O que é isso? As aranhas, mano O que é isso? As aranhas ficam invisíveis O que é isso? Não, não, não Que barato Doideira Eu achei que era alguma aranha Não desses pornos Ah, filho da puta Caraca, eu super com medo, tá ligado? Tirei preocupado Achando que era algo difícil Pelo amor de Deus, gente Eu preciso de vida Cala a boca, mano Mano, eu real Tô tentando sua vagabunda Vamos lá Tem que fazer o caminho reverso agora, né Como é que vai a vida, gente? A vida de vocês vai boa Porque a vida do Jacob aqui Tá uma Tá uma bosta Um verdadeiro desafio Mas seguimos, né Eu só quero ser preocupado Agora é com a Dan Eu sei Eu não tô conseguindo correr, mano Eu tô apertando o shift Não tá indo, tá ligado? Corredor de acesso M150 Malditos fusíveis Diz que eu cheguei Obviamente eu não cheguei Tem coisa aqui pra me pegar Cura Hum Tá tendo cura Tá tendo upgrade Isso aqui tá estranho, hein Definitivamente bastante estranho Vamos ver o que eu posso melhorar Capacidade de munição Pra minha 12 Posso comprar aqui Fuzil de assalto De operação especial Ou seja Posso aumentar o porrete, né Ativa passivo de atordoamento Aumenta a probabilidade De deixar De lixar a cabeça E finalizar no combate Porra 2,700 Vamos continuar aumentando o porrete Que é a nossa Pereno não É a nossa arma principal No jogo Gastei Tô gastando uma fortuna No meu pau Literalmente, né Essa frase fora de contexto Fica ruim Mas é isso Não consigo comprar vida, mano 500 Vou comprar mais um kitzinho de vida Porque nunca se sabe Quando a gente vai precisar Dessa parada Eu tô ficando preocupado Porque cada vez mais Eu tô achando menos vida Vou aproveitar Vamos salvar o jogo aqui E vamos seguir, mano Ver se a Dani tá bem Mezanino M123 Abre aí, pô Processando o que? Tô de saco cheio Dessas gelecas aqui De aqui tudo tomado Dor de cabeça Bateu, né, mano Agiliza aí, computador Bah, falta de PC Gamer é triste, né, mano Porra, obrigado Tá aqui o pariu Ok Não sempre, cara Todo dia Esse G louco O que que tem aqui pra mim Tem nada? Será que eu só abri a caixa Mó na boa Pra não ter absolutamente nada? Caraca, moleque Ah, aqui é a sala de operações, né Onde Vamos colocar esse chip Eu tô sentindo que vai dar merda 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 Da puta Na, na, para de me cuspir, filho da puta Tem um minerals Ficou que vai dar merda Tem um mojento fracassado Ah, mano Eu tô perdendo Mó, esse bundão Não medir se é raiva, tá? Desgraça Tive que usar um inteiro só por causa dele Corno Ah, lamento, irmão A vida não é justa mesmo Laboratório de testes Enfermaria Puta que pariu, tamo chegando Uh, ventiladorzinho Tava demorando, né? Tava demorando pra um dos senhores aparecer Cacete, tem mais Ah, mano Pra que, mano? Pra que tanto bicho? Não é que eu esteja reclamando do jogo Mas eu tô reclamando do jogo Só me lembro Cara, eu tenho que fazer uma epopeia Uma jornada Meu irmão Odisseu na Ilíada Percorreu menos do que eu tô tendo que percorrer Pra chegar até os lugares nesse jogo Porque Mano, é um monte de parada pra fazer Um monte de desafio Que eu fico Cara, pra que tudo isso, velho? Ah, vamos na Ah, de novo Nessa porra Vai tomar, irmão Ai, cacete Eu fico Amadando com essas bosta Puta Vamos recuperar Tá Vou recarregar minhas armas Eu sei que eu já vou precisar de todas Vem Aí, ó Começou Começou essa porra Mano Não, gente Deu Filha da puta Caralho, irmão Caralho Ah 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 Eu vou começar a andar com a doze Vou fazer esses bicho Abrir a boca deles Enfiar o cano lá dentro E plá plá Caralho, mano Filha Uma Mãe Maldito Sem Mãe Olha a doutora Olha a doutora Olha a doutora Doutora me botou numa sinuca de bico muito ruim, mano Eu só tenho uma bala Só me bastou Uma bala Uma bala Uma bala Pra matar, cara Mano, gente Vocês não sabem O que eu sofri Pra eliminar Estes Filhos Do mamãe Cara Mano Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Eu cortei o início da luta Porque eu tava muito quietinho Tá Focadíssimo na batalha Tá ligado Tudo pra eliminar Esse boss maldito E cara Que bicho Difícil Na moral Vocês não fazem ideia É sério Que eu consegui Só dinheiro Tá Quero saber Cadê a porta de saída Disso aqui Ah, eu acho munição Agora que eu não preciso Eu acho munição Tá ligado Aí dá uma pegada Mesmo Será que é por aqui Diz que é por aqui Encontrei Pô, tudo limpinho Aqui, né Sem invasão De nenhum Tricerato Pz gigante De duas cabeças Que a gente tava enfrentando Eu não tenho um dia de paz Nesse jogo Cara Eu já aceitei isso Tá ligado Mais munição de 12 Tem vida A única coisa que eu quero Agora é Além de munição Tá, munição Eu até aceito Mas vida É extremamente Bem-vindo Tá ligado Mano Que nojeira é essa Sistema defensivo desligado Ah Era aqui Onde ela tava Tá, tô indo Tentando Tentando chegar Doutora Taumer Eduard Bates Experimentos Ei, alguém vai me dizer Alguma parada direita Sobre o que tá rolando Esses experimentos Aqui, tá ligado Eduard Bates Experimentos Caraca, mano Caraca, mano Realmente tinha Alguma parada Dentro da cabeça Dos Dessa Das cobaias Das pessoas Que fazia elas pensarem Como se fosse um vírus Ou algo do tipo Seguindo aquela ideia Do vírus Que a gente encontrou No episódio passado Bom, vamos seguir Que o negócio aqui É de alta segurança Tá ligado Cheguei Meu Deus Cara, isso aqui é gigante Isso aqui Experimentos com os prisioneiros Cara, olha isso Cara, olha isso Tem maior cara, né Tem um monte De gente Presa E tal Dá de ver Pelo outro lado A gente vê A cara dos prisioneiros E tem uns Que ainda Tão aqui Tem uns Tem uns Mais Esse aqui Tá mais De boa Esse aqui Tá mais Transformado Os fungos Ali já Brotando Tá ligado Tá Que isso Que isso Que isso Que isso Esse é o problema Né Tem que confiar Nela Ah O que você fez comigo? Dive o que você queria A cursa do conhecimento Seu corpo está ligado com ela agora Pelo menos estará A data não se transferirá imediatamente Mas suas memórias irão alcançar as ruas E dar-lhe as respostas que você procura Ok, me diga como podemos curá-la Você pode usar isto Para sintetizar um antidote Mas você precisa extrair um sample Do alfa do diretor Como assim? Durante o avião original Os colonistas, conhecidos como Subjeto Zero Demonstraram uma unica habilidade De sintetizar o biofixo De controlar É É Casual Ele quer recriar um super-humano no caso, né? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Olha que doideira Cara, que doideira É você É O que aconteceu? O que aconteceu? Já temos o que precisamos Agora vamos acabar com esta história Ihhh Essa lorota de... Você está se sentindo? De novo, ó De outra, mais uma Eu vou estar lá Eu vou estar lá em breve Tô 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 É Tô 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 Será que a gente vai enfrentar o cara? Só assim a gente vai conseguir a cura Meu Deus, cara Como é que você está? Tadinha, olha ela Tadinha, velho Pelo menos ela tem mais vida do que eu, incrível Deu pane no... Ah não, sai cutscene Meu vídeo disse, faltou luz Uma doideira É, difícil, né? Confiar nela é meio difícil Que luxo é esse? Não estou acostumado com isso Sofazinho Aqui lutando contra um monstro Parece uma pedra de meteorito Mas tem uma gravação aqui Duncan Cole Triunfo Cadê? Duncan Cole Aí você é a diretora? Estou abrindo a página de meteorito Para armazá-lo Eu apenas preciso de mais tempo Não O que aconteceu na Europa Foi uma tragédia Foi uma revelação Uma revelação? Como assim? Mano, esse diretor aqui Ele é louco, tá? Pô, alguém morreu ali no meio Tava tudo bonito Até começar A ficar meio doida Parada E o problema é que eu também não tenho muita munição Mas a gente está na torre já O que? O que? Eu voltei para como estava a Europa O que aconteceu na Europa? Que é onde a gente está Verdade de Europa Uma amostra do teste de liga O que inspirou o Cole É aqui, né? O que inicia o jogo O que são essas caixinhas? Nossa memória Estão se confundindo Deixa eu ir Olhe 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 O que você está falando? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei O que você tem lá? O que nós temos aqui Não é nada de nosso negócio Vamos lá Eu tenho um trabalho para fazer A gente está vendo ela, né? Ah, ela viu o vírus A culpa disso é nossa A culpa disso é nossa Não, não, não 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 Eu tento proteger você. A sua boca não foi um ataque terrorista. Eles manipularam as gravações para esconder o que estavam querendo detestar na ferro-negro. E o carro que transportamos, jogou uma parte em ambos. Eu poderia parar isso. Mas eu não. Você fez a escolha errada. Agora como você vai fazer isso certo? Eu não sabia bem o que era, ou eu sabia o que era. Porque o vírus se espalhou na prisão. Mas antes ele tinha se espalhado também na... Ali na... Jake... O que está acontecendo? Eu... Venha... Eu não posso! Sim, você pode. Estamos quase lá. Não! Eu posso sentir... Ou... 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 Eu posso cuidar de mim. Eu posso pagar pelo que ele fez. Fazer ele pagar pelo que ele fez, meu Deus. Porra, mas com prazer né mano. Cara... Será que a gente vai enfrentar o Boss? Gente, isso aqui parece ser nosso... Um dos nossos últimos checkpoints. Eu estou sentindo que tem alguma coisa de... Hum... Se prepara, hein. Se prepara, hein. Você está preparado? Se prepara. Tá. Mano, eu vou comprar munição. Mano, eu vou comprar munição. De canhão de mão. Escolha excelente. Ah, cala a boca mano. Tá. Vou aproveitar, vou comprar, que eu tenho medo do que vai acontecer aqui pra frente mano. E realmente, provavelmente a gente vai estar indo pra uma das disputas finais, tá ligado? E aquele diretor testou tudo em pessoas normais pra ver a evolução humana. Cara, que cara filho da puta né mano. Vou comprar mais um negócio de cura. Que é bom a gente ter. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tá, temos bastante coisa. Tá. Vou carregar todas as minhas armas. E vou salvar o jogo né cara. Procure o diretor. Sai mosca filha da puta. Ah, vambora. Parece que agora a coisa vai feder. Munição. Munição. É gente. Lá vem. Lá vem. Cheio de caixa aqui de cura. Vocês já sabem o que isso significa né. A trocação vai ser frenética. Eita. Eita. Sobrevivente. E lá. Onde está o Alpha? Só dê-me a anedota do diabo Eu não vou deixar ela morrer Seu amigo Eu estou assistindo Você e seu amigo Você não é o inocente que você acreditou ser Você provou que você faria apenas qualquer coisa Para garantir sua própria survival Muito lero, lero Se fosse eu já tinha dado uma bala na cara dele Olha, você está errando as pessoas morrem por divertido É isso o seu protocolo? Você está errando, Sr. Lee O protocolo não é sobre a morte É sobre a vida Nosso futuro está lá Nosso destino Nós não fomos construídos para a vida em espaço Esse espelho espelho nos mantém Nós temos que evoluir Nós temos que sobreviver E agora vocês todos vão ver porquê Provavelmente que meus métodos estão funcionando E o final conteste Para determinar a verdade sobrevivência sobrevivência A humanidade Ou minha alfa Esse filho da mãe Bom, 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 bom 5, 2, 1 Você é real, obrigado Tô vendo Tô vendo Tô vendo Salve, irmão A porra A porra Ai, o alfa Ai, o alfa Ai, ele evoluiu Caralho Várias mãos Várias mãos na ponta dos dedinhos Porra, velho É isso que eu vou ter que encarar Caraca, moleque Meu Da porra Essa porra tem umas carapaça Ah, não, não Ah, não Ah, ah, ah Ai Ah, shit Eu acho que bater nele não vai ser muito útil, né Ou meio inteligente A não dizer no mínimo Tô aqui me injetar Porra, mano Eu tô mais dando esses venenos dele Do que qualquer outra coisa Meu Deus Os perereca que explode Meu Deus Meu Deus, mano Tô fudido Tá, tem itens pra ir pegando Mano, eu tenho quase nada Puta que pariu Porra Meu Deus, cara Ai Gelecoso do caralho Ui Vou aproveitar todas as situações, né Vai ser aqui, mano Vou dar uma pegada Mano, eu vou ter que correr muito Mano, eu vou ter que correr muito Isso que eu matei Vem ferrando Quem é o Alpha agora, porra Quem é o Alpha? Eu sou o Alpha, filha da mãe Meu Deus, cara feio, né Agora tu aparece, cara Agora tu aparece, cara Dão tom nesse cara Ele é um holograma Ele é um holograma Ele é um holograma Não, não Não, não Não, não Que caralho Que caralho Filho da puta Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Só tem uma Nem ferrando, cara Nem ferrando Só vai Só vai Não, não, não Não, não Não, 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 não Eu aprendi mais sobre ele. No caos do momento, eu não percebi que ele também me deu a evidência que eu estava procurando por todo o tempo. Eu perdi a vida dele para que eu pudesse expor a verdade. Ele está tentando fazer o dolor que ele causou, ou apenas... procurando algum tipo de desigualdade? De qualquer forma, eu espero que ele encontrou uma paz. Mano... Jacob, pode ser um caminho fora, depois de tudo. Nós estamos atingindo 4 segredos temporários. Mas eu vou precisar de sua ajuda. Sério que ele não acabou? Correu, mano. O cara do Capitão Ferris? Mano... Caraca, moleque! Cara, o que foi tudo? Toda essa experiência que a gente... Espera aí, o quê? Eu quero ignorar. Como é que eu vou ignorar? Legal, eu só pulo assim, não aparece nada. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa saga Kalisto Protocolo. Foi um jogo novo, né? Um lançamento final de 2022. Achei ele muito repetitivo em algumas partes. Algumas coisas bem chatas de vai lá, pega fusível, bota fusível. Mas a história dele é muito interessante. Achei que podia ser um pouquinho melhor, um pouquinho clichê em algumas partes. Mas achei bem legal até ali. Já vi histórias melhores. Foi um jogo bem mediano de terror espacial. E é a primeira vez que eu estou jogando um jogo de terror espacial. E como ele se inspira em Dead Space, e tenta pegar muitos elementos de Dead Space, eu acho até que valeu a pena. Mas, bom, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que tu achou dessa saga. Esse final aqui foi uma doideira. Que bonito o Jacob sacrificando pela Dany. Tadinho. Mas ele ficou muito com peso na consciência de tudo, né? Mas acho que faz parte de todo o rolê que ele passou, né? E é isso aí. Um abraço, Molusquete. Até a próxima saga de terror do canal. Um beijo para você. Valeu e falou!